Vai já daqui, é um golaço de rejeito para a mãe! Vai fazer vítima, trejeito para a mãe! Passa por um, passa por dois! É o Buscas de Rosário de Cabaco! Meus amigos e minhas amigas, muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do Mais 49 Bundesliga Calling, o podcast sobre a Bundesliga, sobre o futebol alemão exclusivo em português e no 0-0. Para quem esteve desse lado no primeiro episódio, na última semana, o meu muito, muito obrigado. Excelente feedback, excelente sugestões para irmos melhorando o nosso podcast à medida que a temporada avança. Nós, à semelhança dos clubes na Alemanha e um pouco por toda a Europa, vamos ter também pausa para as seleções, mas no fim vamos falar um bocadinho sobre isso. Queria deixar, de facto, essa nota do excelente feedback que fomos recebendo na sequência do primeiro episódio do Mais 49 Bundesliga Calling. Portanto, continuem a ouvir-nos no YouTube, no 0-0 e em todas as plataformas de podcast, porque só em conjunto é que vamos conseguir fazer crescer este bebê da Bundesliga em português. Ora, o fim de semana da segunda jornada do Campeonato Alemão teve alguns apontamentos bem históricos. Desde logo em Leverkusen, na verdade, aconteceu 463 dias depois. O campeão Bayern perdeu, e logo em casa, frente ao RB Leipzig. Vamos falar disso daqui a pouco. Em Munique, na pessoa do Herr Thomas Müller, também houve história. E há um novo fenómeno na Bundesliga. Vamos contar-lhe tudo nos próximos minutos. E, para quem esteve cá na semana passada, já sabe o que é que vem de agora. E temos uma novidade. O scroll da jornada com separador. Ora, a jornada começou na sexta-feira, na capital, em Berlim, onde o Union de Bolsvenson recebeu o St. Paul. E vitória por 1-0, o golo de Benedikt Hollerbach. Eu, pessoalmente, gosto muito do Benedikt Hollerbach. É um jogador que nem sempre foi aposta na última temporada. Aposta no 11 inicial, entenda-se. Mas que, desde muito cedo, me começou a fascinar. É um jogador que desequilibra. É um jogador que não tem medo. É um jogador que vai para cima. E acabou por ser ele o autor do único golo do jogo de sexta-feira à noite, na Alta Förster Rai. É verdade que teve ali um bocadinho de sorte. A bola desviou em Karol Metz. E acabou por bater a Nicola Vasili. Mas boa exibição do Union, sem deslobrar, sem ser extraordinário. Regressando um bocadinho àquele ADN que caracterizou o Union Berlin de Urs Fischer. O Union Berlin que fez a história com a subida e com as idas consecutivas às competições europeias. Bolsvenson está a tentar encontrar novamente ali aquela solidez defensiva para ir amelhando pontos. E a verdade é que já tem quatro nesta temporada da Bundesliga. Queria falar ainda do Sancto Paulo e que sofre a segunda derrota. O Sancto Paulo e que subiu esta temporada. Mas que tem sido uma equipa que provou, ou está a provar, que vem para lutar. Que não vai baixar os braços ao longo da época. Já na primeira derrota em casa, frente ao Aidenheim, tinha dado boa réplica. É uma equipa que quer jogar. É uma equipa que não se recolhe exclusivamente às tarefas defensivas. Alexander Blessing está ali a cultivar algo muito interessante. Para já tem pago a fatura de ser uma equipa bastante verdinha ainda nestas andanças. Mas colocou algumas dificuldades. Atenção, na sexta-feira ao Union Berlin acaba por perder por uma bola a zero. Mas seguramente que este Sancto Paulo ainda vai dar muito trabalho a muita, muita gente. Seguimos na jornada 2 da Bundesliga e viajamos até Frankfurt, onde o Eintracht de Dino Topmelhock conseguiu a primeira vitória da temporada. Tinha perdido na primeira ronda da Bundesliga. Conseguiu agora uma vitória bastante sólida e bem justa, diga-se de passagem, sobre o Offenheim. Vitória por 3-1 numa tarde em Frankfurt, em que Hugo Ekitique e Omar Marmuch, sobretudo esses dois, brilharam bem alto. Então o Hugo Ekitique fez uma exibição extraordinária, uma assistência primordial para o golo de Hugo Larsen, e isso depois de ter feito o primeiro golo da tarde para o Eintracht Frankfurt. O Offenheim, que recorde-se, é adversário do Futebol Clube do Porto e do Braga na Liga Europa, tem ali muito trabalho. Sobretudo em termos defensivos, são muito vulneráveis, ou é muito vulnerável a equipa de Pelegrino Matarazzo. Já na época passada o Offenheim tinha sofrido 66 golos, marcou os mesmos 66 golos e que acabou por dar direito a um apuramento europeu, mas defensivamente a equipa tem muitas, muitas fragilidades, e essas foram bem evidentes na tarde de sábado em Frankfurt. Portanto, apontamento também para Futebol Clube do Porto e para Sporting Clube de Braga. Ainda no sábado, Werder Bremen Borussia Dortmund 0-0. Um dos jogos mais aborracidos do fim de semana, há que dizê-lo, e isso é sobretudo culpa da equipa de Nuri Sahin. O Dortmund já tinha ganho na primeira jornada, precisamente ao Frankfurt, por dois germes, nessa altura tinha sido salvo por Jamie Gittins, que marcou dois golos já nos últimos 20 minutos da partida, e o Dortmund voltou a não ser uma equipa nada apelativa, então, ofensivamente, na primeira parte, foi um autêntico deserto de ideias. Não há brilho absolutamente nenhum nesta equipa de Nuri Sahin. É verdade que ainda não tem Serruga e Rassi, um dos grandes reforços para esta temporada. A ver, vamos, se o ex-jogador do Stogarda vai trazer aqui algum poder de fogo ao Dortmund. A verdade é que jogou Maximilian Bayer, que chegou do Offenheim, e a equipa não funcionou. Foi um jogo pobrezinho, aquele que se viveu no VESA estádio, em Bremen, e num jogo em que ainda há uma expulsão, aos 73 minutos, Nico Schlotterbeck, defesa central do Borussia Dortmund, viu o segundo cartão amarelo nessa altura e foi expulso, mas a verdade é que o Bremen, nos últimos 15, 20 minutos, em superioridade numérica, não foi capaz de criar muito perigo. A equipa de Ola Werner tem ali algumas questões muito interessantes, mas também ainda não foi capaz de esplanar o seu melhor futebol. Mas a crítica aqui fica sobretudo ao Borussia Dortmund. Seguimos a viagem pelos jogos do fim de semana e vamos parar a Bochum, onde a equipa da casa sofreu a segunda derrota da temporada, depois de ter perdido em Leipzig na primeira jornada, ainda que com uma exibição, não quero dizer boa, mas interessante, perdeu pela margem mínima. A verdade é que o Bochum agora sofreu uma derrota por 2-0 na recessão ao Borussia de Mönchengladbach, que tinha deixado, atenção, boas indicações, na jornada inaugural frente ao Leverkusen, perdeu por 3-2. A equipa desceu há nessa noite de sexta-feira que abriu o campeonato, mas já tinha mostrado que há aqui uma certa evolução em comparação à temporada anterior. A temporada anterior em Gladbach foi de revolução, de transformação, muitas mudanças no plantel, novo treinador, um ano zero, se é que lhe podemos chamar assim para a equipa do Gladbach. Não correu da melhor maneira, a equipa não fez uma temporada propriamente positiva, chegou a temer até a lutar pela manutenção. A verdade é que Seuane recebeu um segundo ano por parte da direcção do Gladbach e parece estar aqui já a conseguir implementar alguma coisa mais interessante. Vitória por 2-0, golos de Tim Kleind, e Frank Honorá. Aliás, Frank Honorá serve Tim Kleind e Tim Kleind serve depois. Frank Honorá foi a sociedade dos dois a dar esta vitória à equipa do Borussia de Mönchengladbach e nota para Tim Kleind. Reforço, chegou do Aidenheim, um nome que tinha feito sucesso na segunda Bundesliga. O ano passado foi um jogador relativamente importante na equipa do Aidenheim e parece estar a encaixar que nem uma luva nesta equipa do Borussia de Mönchengladbach. Outro jogo, Holstein Kiel, Wolfsburgo. Vitória da equipa do Wolfsburgo em casa do recém-promovido, do estreante Holstein Kiel, também por 2-0. Dois golos de bola parada, Maximilian Arnold e Sebastián Borneau marcaram os golos do Wolfsburgo. O Wolfsburgo tinha perdido com o Bayern de Múnich há precisamente uma semana, numa exibição também extremamente competente, da equipa de Ralf Hasenhüttel. Agora consegue os 3 pontos sem grande brilho num jogo, não quero dizer sem grande história, mas onde, com naturalidade, o Wolfsburgo acabou por chegar à vantagem de dois golos ainda na primeira parte e o Holstein Kiel está a fazer pela vida. É um ano de novidade total para esta equipa de Schleswig-Holstein. Um bocadinho à semelhança do St. Pauli, ainda não tem pontos, aliás, tem duas derrotas, mas é uma equipa que mostra fibra, que mostra resiliência e que pode aqui ou ali vir a causar alguns problemas a algumas equipas importantes da Bundesliga. Marcel Rapp tem ali um conjunto de jogadores que sabe ao que vai, sabe que vai ser uma temporada difícil, o Kiel é o candidato número 1 à descida, para já tem provado do veneno da competitividade desta primeira Bundesliga. À mínima falha, o Holstein Kiel está a ser castigado, mas vamos manter esta equipa de Marcel Rapp debaixo de olho porque, sobretudo em Kiel, num estádio pequeníssimo, quase de futebol à moda antiga, pode vir aqui ou ali fazer tropeçar alguns dos candidatos europeus e não só nesta temporada. Seguimos viagem para um jogo que foi absolutamente histórico, meus amigos. Vamos para a Bay Arena de Leverkusen, onde o campeão, a equipa de Xabi Alonso, passados 463 dias, voltaram a perder. É verdade, o Leverkusen não perdia desde a última jornada da temporada 2022, 2023. Portanto, há bem mais de um ano que a equipa, na altura, já com Xabi Alonso, perdeu por 3-0 em Bochum e, desde então, foi toda a temporada passada sem derrotas, quer no campeonato, quer na Taça da Alemanha, acabou por acontecer este fim de semana. E teria que ter acontecido? Eu digo que não. Foi um jogo que a equipa de Xabi Alonso acabou por, literalmente, dar de mão beijada ao RB Leipzig. O Leverkusen esteve a vencer por 2-0 com golos de Frimpong e de Grimaldo. Grande exibição de Grimaldo. Atenção. Sobretudo, ofensivamente, o ex-jogador do Benfica fez um jogaço e o Leverkusen parecia ter tudo absolutamente controlado. Uma equipa com excelente capacidade de ter a bola, mas o que está a acontecer neste momento é que, defensivamente, o Bayer Leverkusen está a demonstrar fragilidades absolutamente preocupantes para Xabi Alonso e para os adeptos. É verdade que o Leipzig foi meticuloso, foi muito frio, foi muito eficaz nos momentos em que apareceu em frente à baliza do Bayer Leverkusen. Lois Openda faz um bis. Kevin Campbell foi o autor do 2-1 que reduziu na altura a desvantagem do RB Leipzig, mas, defensivamente, o Leverkusen tem aqui muitos problemas. Não sei se isto está relacionado com a temática de Jonathan Tah. Para quem não sabe, Jonathan Tah foi associado foi associado, não, esteve, de facto, em negociações com o Bayern de Munique para se mudar para a Baviera ainda neste mercado de verão. Foi assumido por todas as partes. Em última instância, quer o Leverkusen, ou melhor, só o Leverkusen, não permitiu a saída de Jonathan Tah, pelo menos não pela oferta que o Bayern tinha feito e acaba agora por ficar até ver em Leverkusen. Não sei se esta questão também mexeu um pouco com a cabeça do internacional alemão que é o grande patrão da defesa do Bayern Leverkusen e isso está a criar ali alguma desorientação defensiva neste início de temporada com o Leverkusen a sofrer já cinco golos em dois jogos. Mas sobre este jogo, vamos ter daqui a pouco o nosso convidado do episódio de hoje para nos dar um pouco mais de detalhes e um pouco mais de informação sobre este Bayern Leverkusen que 463 dias depois voltou a perder um jogo nas competições internas foi frente ao Leipzig. Derrota por 3-2 e o fim dessa série da equipa de Xabi Alonso. De sábado vamos para domingo, dois jogos na tarde de domingo na Bundesliga. Weidenheim-Augsburgo 4-0 para o Weidenheim. É o novo conto de fadas do futebol alemão. É o líder da Bundesliga ao fim de duas jornadas, seis pontos, seis golos marcados, zero golos sofridos. A equipa de Frank Schmidt está a cavalgar uma onda bem maior que a da Nazaré. Diga-se de passagem e brincadeiras à parte, Weidenheim merece aqui um olhar bem mais atento porque o início de temporada desta equipa é absolutamente sensacional. Não nos esqueçamos que Weidenheim está apenas na segunda época. Na primeira Bundesliga foi a equipa que o ano passado estreou no principal campeonato do futebol alemão com o Frank Schmidt, o treinador que está na 18ª temporada ao serviço do Weidenheim. Há essa história desde a 5ª divisão até à subida no ano passado. E esta temporada, apesar das saídas de jogadores importantíssimos, já que falámos nisso no episódio anterior, como Tim Kleindins, como Aaron Dings e como Jan Niklas Best, a verdade é que Frank Schmidt está a saber criar, não é de base, mas reconstruir esta espinha dorsal que perdeu no verão e está a ter resultados. Portanto, na Bundesliga duas vitórias, na Taça da Alemanha tem um jogo e uma vitória e na Liga Conferência conseguiu chegar à fase de Liga vencendo os dois encontros com o Haken. Portanto, 100% vitorioso este Eidenheim que foi feliz no jogo com o Augsburgo. Não vamos negar essa questão. Duas bolas ao posto por parte da equipa do Augsburgo numa altura em que a partida podia ter caído para qualquer um dos lados, mas a verdade é que depois o Eidenheim soube aproveitar oportunidade atrás da oportunidade e acaba por construir uma vitória bastante gorda, sobretudo com base em dois jogadores, Adrian Beck, que não era titular, por exemplo, o ano passado e parando as saídas daqueles jogadores que já referi, tem tido oportunidade desta temporada e foi um dos melhores em campo, a par de Leonardo Schientz, o brasileiro, chegou do Ulm e foi uma das grandes figuras do Eidenheim nesta vitória sobre o Augsburgo. Portanto, atenção a esta equipa de Frank Schmidt, líder da Bundesliga, totalmente inesperada, é o novo fenómeno no futebol alemão e a verdade é que nas próximas duas semanas ninguém vai tirar o Eidenheim do primeiro lugar da Bundesliga. Final da jornada aconteceu em Munique em casa do Bayern, vitória por 2-0 sobre o Friburgo numa tarde que também ela teve um carizzo histórico na figura de Thomas Müller, o mítico, lendário, jogador do Bayern, fez o jogo número 710 pelo conjunto da Baviera e tornou-se assim o homem com mais jogos ao serviço do Bayern, ultrapassou outra das grandes figuras deste emblema e do futebol alemão Sepp Mayer. Thomas Müller assinalou esse dia histórico para ele da melhor maneira, entrou e marcou e que golaço marcou Thomas Müller, uma execução técnica absolutamente deliciosa do avançado alemão de 34 anos, se não viram, aconselho a ver o golo de Thomas Müller que fez na altura 2-0 para o Bayern, o Bayern estava a vencer fruto de um golo de Harry Kane de grande penalidade ainda na primeira parte, primeira parte totalmente dominada pelo Bayern, numa segunda em que a equipa de Valdeção companhia não vou dizer que tremeu mas deixou ali a desejar em termos de qualidade exibicional, depois acabou por entrar João Palhinha, já vamos falar daqui a pouco do bairro português ou melhor dos jogadores portugueses que atuam na Bundesliga, Palhinha entrou, esteve na origem do 2-0 e também esteve na origem de um lance mais infeliz perto do jogo, já vamos falar sobre isso, mas o Bayern acaba por levar seis pontos no início da Bundesliga sem deslumbrar verdadeiramente quer em Wolfsburg quer agora frente ao Friburgo, mas o que importa para a Valdeção companhia para já é ir sumando pontos, é ir dando confiança à equipa e a verdade é que o Bayern está no primeiro lugar juntamente com o Weidenheim com seis pontos, portanto para já tudo bem na Baviera, vamos ver como é que a equipa regressa depois da pausa para as seleções. Ora, para quem esteve cá na semana passada sabe que falta sempre um jogo, porque vem aí a rubrica do Valeu o Bilhete. E o jogo que na minha opinião valeu ainda mais o Bilhete do que outros que já tivemos nesta jornada foi o Estugar da Mainz 3-3 em casa do vice-campeão que, diga-se, tem tido um duro despertar depois de uma temporada absolutamente extraordinária na época passada a equipa de Sebastian Hunas tem um ponto neste momento em dois jogos, perdeu na primeira jornada em Friburgo, empatou agora em casa com o Mainz já tinha perdido a super taça da Alemanha para o Bayer Leverkusen é verdade que a meio da semana passada conseguiu vencer o jogo da primeira ronda da taça da Alemanha em Münster por 5-0 sem grandes problemas mas na Bundesliga as coisas não estão fáceis e não estão fáceis não é por a equipa não produzir atenção foi mais um daqueles jogos em que o Estugar da teve tudo na mão vencia por 2-0 aos 15 minutos com golos de Enzo Milho e Jamie Luling podia ter feito muitos mais golos até na primeira parte o resultado podia estar bem mais dilatado começou a surgir ali a figura de Robin Santner o guarda-redes do Mainz fez uma exibição absolutamente monstruosa em casa do Estugar da foi o principal responsável por esta obra de arte quase que o Mainz fez ao conseguir levar pontos de Estugar da mas a equipa de Sebastian Jonas vai ter que trabalhar a finalização Demirovich começou no banco Voltamada também apostou em Denis Onda e realmente a equipa produziu a equipa não perdeu propriamente qualidade futebolística mas está neste momento a ser muito castigada pela questão ofensiva e neste jogo também por algumas desatenções defensivas é verdade que esteve a ganhar por 2-0 permitiu depois ao Mainz chegar ao 2-2 com golo de Nadia Mamiri de grande penalidade na primeira parte Jonathan Burkhardt faz o 2-2 na segunda parte e já vem perto do final aos 88 o Estugar da faz o 3-2 parecia ter conseguido finalmente encaminhar o jogo novamente para a vitória mas aos 90 mais 4 o Mainz consegue chegar a esse empate absolutamente inesperado uma nota aqui para Bo Henrichsen o técnico dinamarquês do Mainz conseguiu dar ali um volto de face à equipa ainda no meio da primeira parte ele aproveita uma paragem para a equipa se refrescar para sacar de um quadro tático que tinha no banco é uma das imagens do fim de semana e dar ali algumas indicações à equipa e a verdade é que depois disso o Mainz conseguiu de certa forma reerguer-se e entrar novamente na discussão pelo resultado portanto Estugar da Mainz 3-3 foi o jogo que valeu o bilhete este fim de semana na Bundesliga e no meio disto tudo quem é que foi o MVP da jornada o MVP da jornada tem de ir para Leipzig e tem de ir para Luis Openda o internacional belga marcou dois golos em Leverkusen foi um dos grandes responsáveis pela primeira derrota do Bayer Leverkusen em 463 dias como já falamos aqui exibição soberba de Openda ele foi de certa forma a personificação da exibição do Leipzig em Leverkusen muito meticulosa muito fria a saber ferir o Leverkusen quando teve que ser e acaba por fazer na segunda parte os dois golos que viram por completo o resultado a Luis Openda depois dos 28 golos que marcou na época passada em todas as competições já leva três este ano e promete ser uma das figuras mais uma vez deste Leipzig e foi para mim o MVP da jornada 2 da Bundesliga e agora sim vamos dar um passeio pelo bairro português e neste passeio pelo bairro português da Bundesliga percebemos que há menos um nome em comparação com a jornada anterior eram seis passaram a cinco os jogadores portugueses a atuar na Bundesliga isto porque Aurélio Buta acabou por deixar o Eintracht Frankfurt ainda que por empréstimo neste mercado foi cedido ao Stadremm ele que já não tinha sido sequer convocado na primeira jornada por Dino Topmel viu essa saída confirmar-se para o futebol francês e portanto neste momento há cinco jogadores portugueses na Bundesliga ainda que outro André Silva esteja preso por um fio em Leipzig algo surpreendente ainda não ter encontrado nova casa para esta época ainda há um ou outro mercado em aberto vamos ver o que é que o futuro reserva para André Silva a verdade é que voltou a não ser utilizado esteve no banco do Leipzig mas não foi chamado a jogo por Marco Rosa e André Silva deve sair ainda neste mercado se surgir alguma possibilidade de um dos países em que ainda está aberto caso contrário permanecerá em Leipzig mas como se percebeu pelas amostras até agora sem grande possibilidade de ser utilizado por Marco Rosa depois Diogo Leite e Tiago Tomás já tinham sido titulares na primeira jornada voltaram a sê-lo nesta segunda Diogo Leite foi um dos melhores do União de Berlim na recepção ao Sankt Pauli mais uma exibição muito sólida do defesa português é impensável tirá-lo do onze de Bo Svensson como já era nas temporadas anteriores desde que se mudou para Berlim o outro é Tiago Tomás está a ver um início de época interessante ele que praticamente não foi a posta regular de Niko Kovac no ano passado Ralf Hasenhutl está a dar minutos está a dar titularidades a Tiago Tomás voltou a ser ou voltou a estar no onze na vitória frente ao Holstein Kiel não foi um jogaço de Tiago Tomás mas esteve um pouco na linha dos restantes colegas de equipa cumpriu não foi propriamente uma exibição cinzenta de Tiago Tomás isto quando já há Jonas Vinde por exemplo quando há Kevin Behrends no ataque do Wolfsburg estiveram os dois no banco e Tiago Tomás continua no onze portanto sinais positivos para o ex-jogador do Sporting depois de uma época difícil parece estar a querer finalmente agarrar o seu lugar em Wolfsburg e depois a dupla do Bayern Rafael Guerreiro titular não tinha sido na primeira jornada de forma algo surpreendente mas Rafael Guerreiro é um jogador que companhia vai ter que saber gerir com pinças fisicamente é um jogador muito instável todos nós sabemos isso foi titular na recepção ao Friburgo excelente jogo de Rafael Guerreiro como como seria de esperar é um jogador extremamente fiável em várias posições quer como defesa esquerda quer como na linha de três mais à esquerda como chegou a jogar neste jogo frente ao Friburgo ou como médio como médio interior bom jogo de Rafael Guerreiro a provar que se o corpo não o atraiçoar será mais vezes titular do que suplente neste Bayern de Munique em relação a João Palhinha continua a sua integração voltou a não ser titular mas estreou-se na Bundesliga entrou aos 74 minutos para ter um momento positivo e um momento menos positivo primeiro esteve na origem do 2-0 é ele que faz o passe em abertura para agora não me recordo para quem depois fazer a assistência para Tomás Müller no entanto já bem perto do final João Palhinha tem uma má abordagem dentro da área do Bayern e depois acaba por cortar a bola com o braço dando uma grande penalidade ao Friburgo que Lucas Höller desperdiçou portanto sem consequências para o Bayern mas teve estes dois momentos João Palhinha na sua estreia na Bundesliga eu acredito que com o tempo João Palhinha acabará por entrar no 11 do Bayern para já a companhia fez jogar Alexander Pavlovich e Joshua Kimmich nas posições centrais do meio campo tempo agora para a nossa chamadinha semanal à Alemanha e hoje ligamos a Marcos Horn ele é jornalista e autor alemão vive em Offenbach e tem uma costela ou se calhar mais do que isso de adepto do campeão Bayer Leverkusen e foi precisamente sobre essa derrota histórica do Leverkusen em casa frente ao Leipzig que Marcos Horn falou com o Mais 49 Bundesliga Colling Olá Duarte o jogo mais esperado da jornada foi sem dúvida o encontro entre Leverkusen e Leipzig e não o desiludiu uma equipa do Bayern em fato de gala na primeira parte que só pecou por não ter decidido o jogo logo nos primeiros 45 minutos em vez de estar a ganhar por 3 ou até 4 a 0 foi para o intervalo com o Magro 2 a 1 na segunda parte o Leipzig soube aproveitar as lacunhas defensivas do Bayern e conseguiu decidir o jogo ao seu favor com dois belíssimos golos é difícil prever qual será o impacto dessa primeira derrota da equipa treinada por Xabi Alonso depois de 35 jogos na Bundesliga sem uma única derrota por um lado a máquina ofensiva já funciona outra vez lindamente por outro lado a defesa deve causar algumas dores de cabeça ao Xabi Alonso 5 golos sofridos nos primeiros dois encontros na Bundesliga são claramente demasiado para um campeão em título também o facto que o Bayern por duas vezes seguidas não foi capaz de segurar uma vantagem de dois golos mostra alguma instabilidade na equipa do Leverkusen que ainda está à procura da forma impressionante em que se apresentou na época passada e não o desiludiu uma equipa do Bayern em fato de gala na primeira parte que só pecou por não ter decidido o jogo logo nos primeiros 45 minutos em vez de estar a ganhar por 3 ou até 4 a 0 foi para o intervalo com o Magro 2 a 1 na segunda parte o Leipzig soube aproveitar as lacunhas defensivas do Bayern e conseguiu decidir o jogo ao seu favor com dois belíssimos golos é difícil prever qual será o impacto dessa primeira derrota da equipa treinada por Xabi Alonso depois de 35 jogos na Bundesliga sem uma única derrota por um lado a máquina ofensiva já funciona outra vez lindamente por outro lado a defesa deve causar algumas dores de cabeça ao Xabi Alonso 5 golos sofridos nos primeiros dois encontros na Bundesliga são claramente demasiado para um campeão em título também o facto que o Bayern por duas vezes seguidas não foi capaz de segurar uma vantagem de dois golos mostra alguma instabilidade na equipa do Leverkusen que ainda está à procura da forma impressionante em que se apresentou na época passada muito obrigado ao Marcos por esta opinião e por esta visão sobre um dos jogos que marcou claramente o fim de semana na Bundesliga e por falar em fim de semana vamos à história que o marcou e esta semana houve um episódio bem caricato precisamente em Leverkusen no jogo entre a equipa de Xabi Alonso e de Marco Rosa ora é precisamente sobre o treinador do Leipzig que versa este episódio Marco Rosa foi expulso aos 25 minutos no espaço de 30 segundos viu dois cartões amarelos por parte do árbitro e acabou por ter que deixar o banco do Leipzig ora Rosa sai do banco e vai para a bancada algo que é um clássico também no futebol português e um pouco por todo lado havia uma cadeira vazia Marco Rosa perguntou a um adepto do Leverkusen se podia sentar na cadeira ao lado ele disse claro que sim faça favor entretanto chega o adepto do Leverkusen que tinha ido à casa de banho e Marco Rosa estava no seu lugar e então há aqui ou inicia-se aqui uma história absolutamente deliciosa Rosa levanta-se o adepto do Leverkusen diz não, não por favor fique no meu lugar eu sento-me aqui ao seu lado nas escadas e durante vários minutos Marco Rosa esteve à conversa com esse adepto na bancada da Bahia Arena viram o primeiro golo do Bayer Leverkusen juntos trocaram ali algumas impressões e no final do jogo Marco Rosa falou precisamente sobre isso disse que estiveram a discutir algumas situações de jogo agradeceu a amabilidade dos adeptos do Bayer Leverkusen e acabou depois na segunda parte por ver o jogo na bancada de imprensa mas há imagens absolutamente deliciosas sobre esse momento em que Marco Rosa está à conversa com o adepto do Bayer Leverkusen em pleno jogo foi esta a história do fim de semana e hoje vamos ter uma novidade antes de avançarmos para a rubrica final e porque foi um pedido de muita gente no seguimento do primeiro episódio queria dar um saltinho à segunda Bundesliga que esta temporada se calhar mais do que nunca tem ali muito 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 potencial e houve sobretudo dois jogos que eu queria destacar desde logo o Schalke-Colonia dois históricos do futebol alemão que se defrontaram pela primeira vez na segunda Bundesliga o principal candidato a subir novamente de divisão a equipa de Gerard Schröder ganhou por 3-1 destaque para Damien Downs Tim Lemperler e Linton Mayner foram as grandes figuras do Colónia a vitória em Gelsen-Kirchen por 3-1 vai ser uma temporada mais uma difícil para o Schalke dizer aí na relação ao Colónia que Luca Waldschmidt para quem lhe perdeu o rasto o ex-jogador do Benfica está no Colónia e entrou aos 90 minutos não é um indiscutível bem longe disso na equipa do Colónia também neste fim de semana na segunda Bundesliga houve um autêntico fogo de artifício em Kaiserslautern 4-3 para o Herta foi um jogo absolutamente espetacular entre duas equipas também elas históricas do futebol alemão no Betzenberg um dos estádios mais míticos do futebol germânico vitória para a equipa da capital por 4-3 e estes dois jogos mostram um bocadinho aquilo que a segunda Bundesliga tem para oferecer esta temporada dizer que no topo da tabela ao fim de quatro jornadas o segundo escalão do futebol alemão começou um bocadinho antes do primeiro estão a Düsseldorf e Carlos Rua ambos com 10 pontos vamos agora à última rubrica deste podcast Sprechenze Deutsch vamos ao Sprechenze Deutsch tivemos aqui uma questão técnica mas vamos avançando também nessas questões o Sprechenze Deutsch é a rubrica final em que eu vou recordando tal como expliquei no primeiro episódio as frases do ano no desporto é um prémio que é entregue desde 2006 e queria fazer aqui também um reparo uma errata em relação ao primeiro episódio em que eu disse que isto começou em 2008 não começou em 2006 o prémio da frase do ano no futebol ou no desporto alemão recuperamos uma frase de Lukas Podolski na semana passada e esta semana recupero a frase que ganhou esse prémio em 2007 e que foi dita por Hans Maia um histórico treinador alemão atualmente com 81 anos e que disse o seguinte com muita regularidade o futebol é sempre a mesma coisa portanto Hans Maia aqui com uma uma teoria de La Palisse e que no fundo vai na linha daquilo que estas frases são são sobretudo divertidas são sobretudo momentos caricatos e esta foi dita por Hans Maia em 2007 na altura era treinador do Nuremberg equipa com a qual ganhou a taça da Alemanha nessa temporada Hans Maia treinou ainda o Borussia de Montchengladbach o Herta o Tuente